Fortalecer a rede de combate à violência contra as mulheres é uma das metas prioritárias do Conselho Nacional de Justiça. A lista também inclui a adoção de práticas para melhorar o acesso dos cidadãos à justiça. Acompanhe na retrospectiva 2017. No fim de 2017, o Conselho Nacional de Justiça definiu as metas que os tribunais de todo o país devem cumprir em 2018 para melhorar a prestação jurisdicional. São elas, julgar mais processos do que os distribuídos, julgar processos mais antigos, aumentar os casos solucionados por conciliação, priorizar os julgamentos dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa, impulsionar processos à execução, priorizar julgamentos das ações coletivas, priorizar o julgamento dos processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos e fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. No Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em dezembro, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, falou sobre as práticas que o CNJ tem adotado para melhorar a prestação jurisdicional, como o cadastro de presos. Ainda em 2017, o Conselho Nacional de Justiça instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Esse instrumento consolida a campanha Justiça pela Paz em Casa, lançada pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ. O objetivo é discutir estratégias para promover a cultura da paz e prevenir a violência. A violência contra qualquer pessoa é injusta. A violência é a falha no sistema de justiça quando prevalece. A paz ou a violência em casa não fica nos limites da casa. Até porque há muita violência de pessoas e contra pessoas que nem em casa tem. Essa violência ultrapassa os umbrais da porta de casa, como a paz ultrapassa os umbrais da porta de casa. No ano passado, a ministra Carmen Lúcia também fez visitas a presídios brasileiros para conferir de perto as condições carcerárias no país. Na Bahia, a ministra verificou problemas como superlotação e infraestrutura precária. A gente precisa de ver que providência é tomar. É um desafio grande. Grande são 75 de 104 que estão aqui só nessa penitenciária. Isso se repete pelo Brasil, de certa forma. Mas não nesse índice. O índice aqui é mais alto do que a média. No fim de 2017, o CNJ e o Exército Brasileiro destruíram cerca de 2 mil armas que estavam nos fóruns de justiça do Rio de Janeiro. A ministra Carmen Lúcia acompanhou pessoalmente a destruição das armas. Desde 2011, uma resolução do Conselho determina que os tribunais encaminhem pelo menos duas vezes por ano as armas de fogo e munições apreendidas para que sejam doadas ou destruídas.